BYD, a jornada da inovação sustentável. Eu sou Wellington e sejam bem-vindos ao Mega Incrível. Bem-vindos ao mundo da BYD, uma empresa que revolucionou a indústria com sua dedicação à inovação sustentável. Fundada em 1995 na cidade de Shenzhen, China, a BYD Build Your Dreams surgiu como uma modesta fabricante de baterias recarregáveis, mas ao longo dos anos transformou-se em um gigante global, conhecido por seus avanços em tecnologias verdes. O compromisso da BYD com a sustentabilidade é notável. Ela abraçou a visão de oferecer soluções de mobilidade limpa e acessível para todos. Desde a produção de veículos elétricos, ônibus elétricos, trens e metrôs movidos à energia limpa, até sistemas de armazenamento de energia, a empresa está na vanguarda das inovações que impulsionam um futuro mais verde. Um dos marcos mais significativos da BYD foi o lançamento do primeiro carro elétrico 100% elétrico da China em 2003. Esse evento mudou o cenário da indústria automotiva, incentivando a adoção de veículos elétricos em todo o mundo. A BYD não apenas projetou carros ecologicamente corretos, mas também criou soluções para recarga de baterias e infraestrutura elétrica. Além disso, a BYD estabeleceu-se como líder na fabricação de ônibus elétricos. Seus veículos ecologicamente corretos percorrem as ruas de várias cidades ao redor do mundo, reduzindo a poluição do ar e contribuindo para um transporte público mais limpo e eficiente. Com uma equipe apaixonada por inovação e sustentabilidade, a BYD continua avançando. Seu compromisso com a qualidade e a excelência a coloca no centro do cenário global de energia limpa. A empresa não apenas acredita em um futuro melhor, mas trabalha incansavelmente para torná-lo uma realidade. Hoje, a BYD possui uma presença em mais de 50 países e regiões, com mais de 220 mil funcionários dedicados a tornar o mundo um lugar mais sustentável. Seu crescimento contínuo e visão de longo prazo confirmam que a inovação pode caminhar lado a lado com a sustentabilidade, mudando o mundo para melhor. Junte-se a nós nessa jornada emocionante de inovação sustentável. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras de empresas e pessoas que estão moldando um futuro mais verde e promissor para todos nós. Juntos, podemos construir nossos sonhos e um planeta mais sustentável para as gerações futuras.